Eu Preciso Te Falar Te Encontrar De Qualquer Jeito Pra Sentar E Conversar Depois Andar De Encontro O Vento Eu Preciso Respirar O Mesmo Ar Que Te Rodeia E Na Pele Quero Ser O Mesmo Sol Que Te Bronzeia Eu Preciso Te Tocar E Outra Vez Te Ver Somindo E Voltar Em Sonho Lindo Já Não Dá Mais Pra Viver Com Sentimento Sem Sentido Eu Preciso Descobrir A Emoção De Estar Contigo Ver O Sol Amanhecer E Ver A Vida Acontecer Como Um Dia De Domingo Faz De Conta Que Ainda É Cedo Tudo Vai Ficar Por Conta Da Emoção Faz De Conta Que Ainda É Cedo E Deixar Parar Nosso Coração Eu Preciso Te Falar Te Encontrar De Qualquer Jeito Pra Sentar E Conversar Depois Andar De Encontro O Vento Eu Preciso Respirar O Mesmo Ar Que Te Rodeia E Na Pele Quero Ser O Mesmo Sol Que Te Bronzeia Eu Preciso Te Tocar E Outra Vez Te Ver Somindo E Voltar Em Sonho Lindo Já Não Dá Mais Pra Viver Um Sentimento Sem Sentido Eu Preciso Descobrir Eu Preciso Descobrir A Emoção De Estar Contigo Ver O Sol Amanhecer E Ver A Vida Acontecer Com Um Dia De Domingo Faz De Conta Que Ainda É Cedo Tudo Vai Ficar Por Conta Da Emoção Faz De Conta Que Ainda É Cedo E Deixar Parar A Cós No Coração Faz De Conta Que Ainda É Cedo Faz De Conta Que Ainda É Cedo Tudo Vai Ficar Por Conta Da Emoção Faz De Conta Que Ainda É Cedo 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 E deixar falar a vós do coração